E o que é que é? Ai... Já foi a... Manda... Ah... Manda... 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 Ai... Ai... Não, não... Não, não... Ai... Manda... Hã? Não, não... Manda... Não, não... Manda... É... Ai... C vita... Ali... Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho. Se eu não comece Já estou Oito O que você acha? Aí esse é outro cabelo, essa queda Aí você olha esse acalão Ah? 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 Aqui é aqui é Agora eu atendi